O pastor André Valadão, em sua rede social, expõe que guarda um dia da semana para descansar, mas que não considera isso como condição para a salvação, como a seita adventista do sétimo dia. Um seguidor então pergunta, por que você disse que a adventista é uma seita? E ele responde, vejamos apenas alguns ensinos heréticos do adventismo. Ellen White afirma que a obra redentora... Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Wagner Moura e hoje iremos falar a respeito do pastor André Valadão, onde alguém fez uma pergunta a respeito da igreja adventista do sétimo dia, onde ele mesmo vai dizer que ele não guarda o sábado e ele pega esse dia para se divertir com a sua família. E aí ele atribui como uma seita e um dos internautas ali, fez uma pergunta para ele, né? Por que ele chamou a igreja adventista de uma seita, né? E ele vai ali trazer até mesmo algumas heresias que são citadas ali na igreja adventista, tá gente? E também o arqueólogo Rodrigo, ele vai aqui simplesmente também dar o seu posicionamento. Gente, você que está chegando aí, eu peço para você deixar o seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações, tá? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O pastor André Valadão, em sua rede social, expõe que guarda um dia da semana para descansar, mas que não considera isso como condição para a salvação, como a seita adventista do sétimo dia. Um seguidor então pergunta, por que você disse que a adventista é uma seita? E ele responde, vejamos apenas alguns ensinos heréticos do adventismo. Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844. Afirma que Jesus Cristo não fez a expiação na cruz pelos nossos pecados. Afirma que Jesus, após a sua ressurreição, estava inseguro, pois ele não tinha a certeza de que seu sacrifício havia sido perfeito. Ellen White afirma categoricamente que Deus disse a ela o dia e a hora da vinda de Jesus. Ellen White afirmou que a igreja adventista do sétimo dia é a única igreja verdadeira neste mundo e que as demais igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844. E muito mais doutrinas absurdas. Uma seita. Rodrigo Silva, teólogo e arqueólogo, que faz parte da igreja adventista do sétimo dia, ofendido, escreve, Lamento a postura belicosa do pastor André Valadão contra a igreja adventista. Sempre fomos respeitados pela Lagoinha quando o pastor Márcio, seu pai, era o presidente. Meu programa Evidências sempre esteve na grade da Rede Super. Também lamento que o pastor André Valadão doutrine suas ovelhas sem ao menos ler as fontes que usa. A lista de citações e o texto que ele publicou foram copiados, para não dizer plagiados, de um site de outra igreja, Batista da Promessa, que além de descontextualizar a autora, menciona livros que ela nunca escreveu como Indefinição da doutrina e história de nossa igreja. Talvez seja esse tom belicoso do pastor que tenha feito ao menos 70 filiais da igreja da Lagoinha a romperem um vínculo com a sede global. Que pena. Apesar disso, continuo orando por ele como o fiz publicamente na época em que sofreu ameaça processuais durante as eleições. Bom gente, o que acontece no dia de hoje? Hoje para realmente causar nas redes sociais, nas mídias sociais, tem que haver uma certa discordância. Mas infelizmente, aquilo que o pastor André Valadão citou aqui, tem autenticidade. E realmente, a igreja Adventista, ela age desta forma. Dando credibilidade mais a um livro que foi escrito, até mesmo a que formou a igreja Adventista. A pessoa que é Adventista, que escreveu este livro, que dá mais credibilidade ao livro do que da Bíblia, aí não tem como a gente concordar, né querido? E o pastor André Valadão simplesmente aqui colocou as claras que realmente o que acontece dentro da Adventista. Então gente, eu quero que você aqui deixe o seu comentário aí e faça essa autoanálise, tá? E lembrando, deixe o seu like, você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações, tá? Vamos para o vídeo. O pastor André Valadão então escreve para Rodrigo Silva. Acredito nas pessoas sinceras e genuínas em sua busca por Jesus e sua palavra. E a elas deixo meu respeito e pedido de perdão se de alguma forma as ofendia em minha resposta na caixa de perguntas. Pessoas que frequentam a Adventista do Sétimo Dia. Também lamento, Rodrigo Silva, seu ato mofador em relação a mim e a minha resposta referente às doutrinas da Adventista do Sétimo Dia. Qualquer teólogo sabe das heresias da Adventista. Quanto a você citar meu pai, baixo nível isso, ele os respeita, mas não concorda. Isso procede até os dias de hoje. De fato, preside uma igreja que tem a Bíblia e a Bíblia somente como fundamento de sua teologia. Daí então respondi a pergunta. E respondi de forma sucinta e verdadeira. A rede super de televisão, sob a minha direção, recebeu seu programa Evidências. Arqueologicamente, seu trabalho é muito bom. Quanto que você escreveu sobre as 70 igrejas que saíram da Lagoinha Global em minha gestão, isso nunca ocorreu. Assim como me acusaste de pegar da internet dados inverídicos, você sim o fez. Tivemos pela permissão de Deus. Poucas igrejas que já estavam prestes a seguir sua independência e isso eu prezo e respeito. Todas seguem em paz junto à Lagoinha Global. Não carrego tom belicoso em meu ministério, mas cuido, protejo e preocupo com minhas ovelhas. Não compactuo com inverdades que dominam ou divergem da simplicidade da Bíblia e do relacionamento individual que todo cristão pode ter com Jesus. Continue lhe seguindo nas redes pelo seu belo trabalho arqueológico, mas de forma alguma recebendo realidades doutrinárias da Adventista do Sétimo Dia. O pastor Lamartine Pozzella e o apóstolo Rina recentemente, no podcast Inteligência Limitada, falam que não é apenas a guarda do sábado que difere a Igreja Adventista das igrejas evangélicas e comentam sobre Rodrigo Silva. Olha só, aí o Felipe perguntou se a diferença entre os Adventistas do Sétimo Dia e os evangélicos é só a questão do sábado mesmo. Não, não, não. Tem algumas outras, né? Tem muitas diferenças. Tem muitas doutrinas. O sábado é o principal. Eu queria fazer um programa só sobre denominações, porque são tantas. Não, tem algumas diferenças. E fazer explicando tudo, porque é muito complicado. Tem algumas diferenças. Na visão Adventista, para muitos, não para todos, tá? Mas o Adventista mais tradicional, quem não guarda o sábado nem salvo é, na prática. Ah, é? Na prática. Tem as questões escatológicas que divergem bastante. Mas existe uma segunda questão que é mais importante, que é a questão da Ellen White. Ellen White, que é a escritora que fundamenta... A escritora que fundamenta a doutrina Adventista, que tem coisas contrárias à Bíblia. Mas eu já li alguns livros dela. Então, gente, é nesse sentido que eu estou falando, tá? Dão mais crédito a um livro do que da própria Bíblia. Ou seja, eles dizem que a Bíblia, por muitas das vezes, entra em contradição, né? Com algumas situações. E está dando crédito aí à escritora, né? Como foi relatado aqui. Tá? Então, eu quero que você aí comente aí, viu, gente? Comente dessa opinião em relação a isso. Vamos para o vídeo. Muitas delas são excelentes livros. São livros muito bons. Eu não cheguei... Não pode ser colocado no livro. Eu não cheguei nessa fase de achar alguma heresia. Você chegou? Não, eu não li muita coisa. Eu li alguns livros para você entender. O que eu acho que não está certo é colocar no nível da Bíblia. Ou seja, você só pode interpretar pelo viés dela. Como o judaísmo faz colocando o Talmud, que é tradição oral, no mesmo passo da Torá, que é a revelação inspirada. E tem a questão escatológica também. A questão escatológica é muito diferente. Em relação ao final dos tempos. Milênio. Milênio vai passar no cérebro. Então, assim, mas os adventistas, tem eu, tem muitos amigos, são salvos, são pessoas super íntegras, mas tem diferenças da gente. Aliás, o convidado teu que o pessoal mais pede aqui é um adventista. É. Que é o segundo mais visto aqui. É, exatamente. 11 milhões de views. Então, esses dias você postou no Instagram quem vocês querem, qual foi o episódio que vocês mais gostaram. Ele é bem citado. Bem, Rodrigo Silva. Não, ele é um cara super inteligente, muito preparado. É amanhã que entra o episódio do museu? Isso, amanhã. A gente foi ao museu de arqueologia dele. Tenho certeza, se você perguntar para o Rodrigo o que tem que fazer para ser salvo, ele vai dizer que tem que crer em Jesus. Claro. Mas tem alguns que por conta do sábado ser uma doutrina muito importante, vão olhar para você e dizer, não, se você não guardar o sábado, você não é salvo. Assim como alguns, por exemplo, de ter uma outra doutrina, que eu não vou citar o nome, se você não for batizado na igreja dele, você não é salvo. Ah, aí é complicado. Eu acho que a espinha dorsal teológica é similar e vai ter alguns pontos de divergência que não vão tirar ninguém do céu. Mas acho que é legal como a pessoa em casa sabe se é uma seita ou se é uma religião. A seita é isso. Se você disser para alguém ser salvo, você tem que fazer alguma coisa a mais além de crer que Jesus é o caminho à verdade e à vida, a pessoa não compreendeu a graça de Jesus. Ou seja, como é que você é salvo? Ah, eu tenho que fazer boas obras. Não entendeu? Como é que você é salvo? Ah, você tem que crer em Jesus mais alguma coisa. Não. Paulo disse que qualquer um que acrescentar qualquer coisa é anátema. É isso aí. E anátema é maldito. maldito. Então, a base é o seguinte. Existem divergências entre batistas, presbiterianos, pentecostais, mas se você perguntar para eles como é que alguém é salvo? Se a pessoa disser crendo que Jesus Cristo morreu, é o Filho de Deus, encarnou, se tornou homem, viveu sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e vai voltar. Se a pessoa crê nisso, ela é salvo. Porque alguém que... Bom, gente, concordo com gênero e grau com o apóstolo, tá? Gente, escute aqui. Não adianta a gente querer acrescentar algo na Bíblia. A Bíblia, ela é perfeita. É de um Deus que não pode mentir. Então, tudo que está acontecendo aqui, diante desse vídeo, a gente está reagindo, que é lá no canal Cristão Também Pensa, tá? Se você for analisar, realmente existem coisas obscuras que estão por trás. Né? Heresias mesmo daquelas de derrubar mesmo uma formação cristã. Né? E aqui, o pastor André Valadão fez a sua colocação. Né? O arqueólogo Rodrigo também se sentiu ofendido. Né? E houve essa troca de comentários nas redes sociais. Né? Então, por isso que eu quero que você faça a sua análise aí e comente, viu, gente? Tá? Você guarda o sábado? Comente aí, tá? Comente aqui. É de suma importância. Vamos para o vídeo. Você percebe um demônio nunca vai dizer isso. É. Você entendeu? Alguém que está no caminho do inferno nunca vai repetir isso. Agora, se a pessoa dizer não, ela tem que fazer as boas obras, não entendeu? Fred Arraiz escreveu para Rodrigo Silva. Pastor André Valadão errou em que? Porque o senhor não colocou aqui a verdade então. Rodrigo Silva, tenho amigos adventistas, cuidei de adventistas e posso afirmar que muito do que ele postou existe realmente. Acho que falar que fez programa na rede super não muda nada. Afinal, era só comprar o horário e também acredito que criticá-lo pela transição do pai é baixo e atitude pequena. Afinal, toda mudança de liderança também traz mudanças dentro das organizações e até realmente pessoas que não permanecem por identificação. Se admirava como historiador. Infelizmente, só provou que o André Valadão tocou na ferida. o adventismo que prega que os textos de Ellen White são tão sagrados quanto as escrituras, o proselitismo religioso ou a tentativa de mostrar às pessoas um adventismo light respeita os adventistas, respeita a Lagoinha. Mas neste caso, o André Valadão está 100% certo. Bom gente, chegamos ao final do vídeo, tá? Você viu aí que realmente o arqueólogo Rodrigo caiu em descrédito até mesmo por ter dado essa legalidade, né? de querer provar que a escritora Ellen White tem mais credibilidade do que a própria Bíblia, né? Gente, isso aqui é seríssimo, tá? E o pastor André Valadão também tem meus parabéns pela linda colocação de poder explicar por que a Igreja Adventista age com heresia e é uma seita, né? Gente, aqui é apenas a minha opinião. Não estou aqui para julgar ninguém, mas eu confio plenamente na palavra de Deus e ela é perfeita de um Deus como eu disse aqui que não pode mentir um Deus perfeito e poderoso, tá? Então, eu peço para você encarecidamente que você deixe o seu like, tá? Você que não é inscrito inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Quando você faz isso o YouTube recomenda para mais pessoas, tá? Muito obrigado e Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.